Olá, em 2012 o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Em agosto, uma reunião entre o grupo do Basic, que reúne Brasil, Índia, China e África do Sul, definiu que a continuidade do Tratado de Quioto, assinado há 20 anos, é essencial na luta contra o aquecimento global. Essa é a posição que o grupo deve levar para a próxima Conferência do Clima, que acontece em Durban, antes ainda da Rio Mais 20. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o deputado Alfredo Sirquiz, do PV do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, deputado. O senhor, como ambientalista, que já foi secretário de Meio Ambiente do Rio, diretamente envolvido nessa causa. Como é que o senhor vê essa decisão do Brasil e do grupo do Basic de levar a defender a continuidade do protocolo de Quioto? Bem, a situação mudou muito desde 1997, quando foi assinado o protocolo de Quioto. Naquela época, de fato, o mundo tradicionalmente industrializado, os Estados Unidos, a Europa, eles amplamente respondiam pela grande maioria das emissões. Hoje, a situação é diferente. O mundo em desenvolvimento responde pela maioria das emissões e a China ultrapassou os Estados Unidos. Inclusive, isso é uma das grandes reclamações do protocolo, que não se cobra dos emergentes metas de redução. Sim. E mais do que isso, naquela época, tinha-se uma visão até muito mais segura, muito mais tranquila do aquecimento global. Não havia tanto alarme. O problema é que, de 1997 para cá, os informes científicos, os estudos que são feitos por mais de 10 mil cientistas das Nações Unidas, revelam que a situação é muito pior do que aquela que se imaginava fosse em 1997, quando foi assinado o protocolo de Quioto, e mudou muito o perfil das emissões. Os Estados Unidos e China, hoje, respondem juntos por 40% das emissões de gás de efeito estufo. Cada um, mais ou menos, 20%. A China, um pouco mais. Então, mudou a circunstância. O que nós colocamos como critério básico, que deveria nortear qualquer negociação internacional, é o seguinte. Em primeiro lugar, todos têm a responsabilidade para reduzir as suas emissões. E o custo da transição do planeta para uma sociedade de baixo carbono deve estar na proporção do acúmulo histórico de gases e efeitos de estufa na atmosfera, em proporção de quem foi responsável por isso. Aí sim, de fato, os Estados Unidos, a Europa, o mundo tradicionalmente industrializado, ele tem um peso muito grande. Então, são duas coisas diferentes. Uma é que nós temos que cortar as emissões, porque não adianta essa discussão de histórico de emissões ou emissões per capita, em termos da eficácia que se pretende. O que se pretende? Se pretende limitar o aquecimento global, que já está se dando, inevitável, mas se pretende limitá-lo a dois graus e limitar a concentração de gases efeito estufa na atmosfera a 450 ppm. O problema é que nada disso está sendo indicado... Nada disso está sendo feito, na verdade. Nada disso é indicado pela curva de crescimento das emissões. Então, temos que entender que, por um lado, o que vai determinar que o efeito estufa seja um incômodo controlável ou um verdadeiro inferno na Terra, vai ser a quantidade absoluta de emissões de gás efeito estufa. Não a quantidade per capita. Porque os chineses dizem, ah, os americanos emitem sete vezes mais per capita do que nós. Está certo, tem toda a razão. Mas isso não faz diferença com o clima. Mas isso não vai fazer diferença. Onde eu acho que a questão per capita, onde a questão histórica do acúmulo desde o início da era industrial até agora deve, de fato, valer, é na hora de pagar a conta. Aí sim, eu acho que os Estados Unidos, Europa, os países que historicamente têm essa responsabilidade devem pagar 70% da conta, porque é o que eles emitiram. E essa fórmula deles pagarem, deputado Alfredo Serquiz, com compra de crédito de países em desenvolvimento, que é a ideia original, como é que o senhor vê isso? Ainda funcionaria isso assim? Isso é uma das formas. Porque, veja bem, e aliás, o Brasil pode se beneficiar muito disso. Porque, veja bem, tanto os Estados Unidos quanto a China terão muita dificuldade em reduzir as suas emissões. Porque as emissões, tanto na China quanto nos Estados Unidos, elas dependem basicamente da questão da geração de energia elétrica por térmicas a carvão. Precisaria mudar o modelo, é uma coisa mais a longo prazo. Exato, de geração de energia elétrica. O Brasil tem mais facilidade, embora não seja tão fácil assim, mas é mais fácil nós controlarmos e diminuirmos o desmatamento, as queimadas na Amazônia, como, aliás, o Brasil fez nos últimos dez anos, não o suficiente ainda, mas fez, é mais fácil a gente fazer isso do que eles mudarem a matriz energética deles rapidamente. Porque a China depende quase 80% do carvão para produzir eletricidade. Estados Unidos depende 50% do carvão. Então, quando existe essa dificuldade, qual é o mecanismo que o protocolo de Kyoto criou? Que pode ser usado até um certo ponto, que é você reduzir, você financiar a redução num outro país. Porque como o problema é global, não faz diferença se você está reduzindo emissões no Brasil, em Andorra, ou em Estocolmo, ou seja lá o que for. Até porque afeta todo mundo. Exatamente. Ninguém vai escapar disso. Exatamente. São gases de efeito global. Então, se você puder reduzir emissões num determinado local, pagando por isso, você pode contabilizar como se você estivesse reduzindo no seu próprio país. Isso é um aspecto interessante do protocolo de Kyoto, que eu acho que não só deve ser mantido, como deve ser ampliado. E o Brasil é um dos países que mais pode se beneficiar disso. Porque nós temos enormes áreas a serem reflorestadas, só o que nós temos de pasto improdutivo do Brasil, como a pecuária de baixíssima produtividade, que é um boi por hectare, é um boi por campo de futebol. A gente tem um mundo a ser reflorestado. Por outro lado, o Brasil tem um sistema de monitoramento muito eficiente, que também é muito importante para você poder contabilizar de fato o que está sendo reflorestado. Ao reflorestar, está se absorvendo carbono da atmosfera. Então, isso tudo é contabilizado. Pelo que o senhor está dizendo, deputado Alfredo Serquins, o Brasil tem um papel fundamental aí nessa nova conferência, porque ele pode oferecer mais, me parece, no sentido de reduzir a emissão e de oferecer, inclusive, esses créditos para países industrializados. Agora, o que se fala muito é que essa crise econômica que envolveu a Europa e os Estados Unidos trouxe muito retrocesso e pode trazer mais, principalmente dos Estados Unidos. Espera-se, nos próximos dias, medidas muito ruins para a Conferência Mundial, para a redução de gases dos Estados Unidos, no sentido de não investir o que deveria. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Olha, nesse momento, o maior problema são os Estados Unidos, porque no caso da China, a China é o maior país emissor, emite um pouco mais do que os Estados Unidos, mas pelo menos a China admite a existência do fenômeno do aquecimento global. E os Estados Unidos negam? Não, metade dos Estados Unidos nega. Não acredita que tem. Primeiro, em termos de opinião pública, nas pesquisas que são feitas, é um dos países onde a maior parte, quer dizer, a maior parte da opinião pública nos Estados Unidos acredita que existe, aquecimento global e tudo. Mas a parcela que não acredita é a maior em relação a parcelas que não acreditem em qualquer outro país. Isso se deve à ação, basicamente, dos republicanos. da direita nos Estados Unidos, do Partido Republicano, que durante o governo Bush era a política oficial dos Estados Unidos negar evidências científicas. E agora, com essa história do Tea Party e com essa diretização galopante do Partido Republicano, eles converteram isso numa arma de obstrução. Então, por exemplo, eu tive na conferência de Copenhague. Nessa conferência, foi lá o Barack Obama, foi a Hillary Clinton e eles levaram uma proposta, que era de diminuir em 17% as emissões dos Estados Unidos até o ano de 2020, calculando como ano base o ano de 2005. A Europa usa como ano base de 1990. Os Estados Unidos e o Brasil usam o 2005. Então, agora, ele levou isso, mas não conseguiu no ano seguinte emplacar essa proposta. Não efetivou a proposta. Porque essa proposta tinha sido aprovada na Câmara de Representantes, que é a Câmara de Deputados de lá. Quando chegou no Senado, eles bombardearam. Não só os republicanos, como três ou quatro senadores democratas que são de Estados que dependem muito do carvão. E eles simplesmente resolveram que o mais importante ali era preservar aquelas termoelétricas a carvão, aqueles empregos que tem lá e tudo. Então, aí o que acontece? A China diz o seguinte, bom, tudo bem. Nós aqui estamos investindo, como ninguém, em reflorestamento. Estamos investindo em energia solar. Estamos investindo em carros elétricos e tudo. Temos esse problema, que somos muito dependentes do carvão e tudo. queremos adotar metas, mas os Estados Unidos, que têm emissões per capita sete vezes maior do que a nossa e toda uma responsabilidade histórica, os Estados Unidos têm que fazer alguma coisa. Eles têm que se mexer. Senão, a gente não vai se mexer. Aí, qual é o resultado disso? Você imagina assim a seguinte cena. Dois grandes lutadores de sumô, Estados Unidos e China, num clint que não vai para canto nenhum. Eles estão ali grudados e um não se mexe porque o outro não se mexe e assim a humanidade está frita. E é uma luta em glória, exatamente. Deputado, infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse é um assunto que rende muito mais tempo. A importância do assunto é enorme e eu espero, sinceramente, que o Brasil consiga fazer a diferença e dar um peso, o peso necessário para toda a humanidade. O Brasil tem um papel absolutamente fundamental. Eu estou sugerido, inclusive, que a presidente Dilma Rousseff aproveite o ensejo da Rio Mais 20, que não vai discutir, a princípio, a questão do clima, para convocar uma conferência extraordinária de chefes de Estado sobre o clima. Porque na conferência de Durban, agora em dezembro, na África do Sul, eu receio que nada seja resolvido. Muito obrigada, deputado. Volte outras vezes e espero que eles escutem o bom senso, que o mundo use o bom senso. Obrigada. E você que nos acompanha, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui mesmo, no Palavra Aberta.